Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bia Maia ganha vaga como Lack Loser na chave do WTA Mil de Madrid. A paulistana número 1 do Brasil e 65ª do mundo, Beatriz Haddad Maia, foi derrotada, nesta quarta-feira, na final do quali do WTA Mil de Madrid, na Espanha, mas acabou entrando como Lack Loser horas depois. Bia Maia lutou por 2h47 e acabou derrotada com o placar de 3-6-7-6-5-6-2 diante da francesa Oceane Dojin, nonagésima terceira colocada. Ela converteu seis exes contra oito da francesa, que cometeu sete duplas faltas contra cinco da brasileira, que ao todo venceu 65% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, contra 72% de aproveitamento de Dojin. O primeiro set foi marcado por muita consistência da brasileira em seus games de saque, enquanto a francesa cometeu mais erros. Assim, a brasileira aproveitou a única chance de quebra que teve, no oitavo game, e sacou para a parcial. Na segunda etapa, as tenistas se pressionaram muito mais. Dojin abriu o set saindo de um zero, 40 e empurrou o game por seis igualdades, onde salvou outros dois breapointes para confirmar o saque. Se pressionando, as tenistas trocaram quebras entre o quinto e oitavo games e Dojin confirmou seu saque, abrindo 5, 4, e levou o jogo para o Chebriac. Ali, a brasileira chegou a liderar duas vezes com mini quebras em 2, 0 e 3, 2, mas levou a virada e viu o jogo ser levado para o set decisivo. Ali, menos errática e buscando pressionar na devolução, Dojin abriu 4, 0, com quebras nos primeiro e terceiro games e administrou a vantagem, tendo forçado Bia a salvar quatro matchpoints no sétimo game, e precisado de três com seu saque para fechar a partida. Horas depois, Bia ganhou vaga como lucky loser na chave, e vai enfrentar a eslovena Tamara Zidancic, vigésima quarta colocada, em duelo inédito no circuito já nesta quinta-feira às seis horas. A polonesa Igas Fiatek desistiu e em seu lugar na chave, subiu a canadense Leila Fernandes como cabeça de chave 17, que enfrenta a alemã André Petovic.